Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao canal Redação Ninho do Urubu, o canal do torcedor flamenguista. Mas antes já deixa seu like e se inscreve em nosso canal. Fazendo isso você estará ajudando o nosso trabalho. Informação da última hora. Atenção, Flamengo acertou a venda do zagueiro Gustavo Henrique para o Fenerbahçe da Turquia. O mais querido irá receber cerca de 15 milhões pela venda do zagueiro ao clube turco. E aí nação, vai fazer falta? E atenção, atenção, atualização do caso Guilherme Varelo, lateral. Abandona a concentração na Rússia e se aproxima do Flamengo. No uruguaio de 29 anos, pertence ao Dínamo Moscou e quer jogar pelo Mengão. O lateral-direito Guilherme Varela, que negocia com o Flamengo, fugiu da concentração do Dínamo Moscou. O clube russo entendeu o ato como uma ruptura de suas obrigações contratuais. Em comunicado, os russos aproveitaram para declarar mais uma vez que consideram discriminatória a regra da FIFA, que permite que atletas de clubes russos e ucranianos suspendam seus contratos. Ao jornalista Fábio Aleixo, que cobre o futebol russo, o agente de Varela afirmou que o jogador não fugiu da concentração da equipe. O jogador aguarda a posição final do Dínamo para definir onde atuará. Varela, que defende a camisa do Dínamo desde 2020, aguarda uma contraproposta da equipe russa para definir seu futuro. O jogador espera que o clube iguale ou diminua a diferença financeira da proposta que recebeu do Flamengo. Caso a proposta russa não o agrade, ele deve assinar com o Mengão. No momento, todos os indicadores são de que nas próximas horas, Varela seja oficialmente jogador do mais querido. E aí, nação, o uruguaio seria um bom reforço? Guilhermo Varela é um bom nome? Deixe a sua opinião, a sua participação, o seu comentário. No mais, muito obrigado por sua audiência. Canal Redação, Ninho do Urubu. Tudo sobre o Mengão Boladão.